Eita, Goku e Gotenksu Eita, evento conexão, agora sim o Gohan foi ativado lá, agora sim, agora faz atenção, pô Cadê ela? Tá, reforço de vida, por exemplo, 160%, vamos ver pra quanto que vai depois Fase 2 Fase 2 Segundo isso, talvez tenha um problema importante Eu que volto com bolinha, outro confirma com bolinha. E o Matheusinho tá chegando aí no chat, mano. Ô, Bruno, eu não sei se vou trazer o God of War em live ou só vídeo mesmo, cara. Ainda tô no dilema aí. Não, pera aí. Acho que agora vou compor meu time de... O Vegeta. O Goku e o Vegeta e o Gotenksa já foram no primeiro arco, né? Tá assim, então. E aqui tem o Goku. E aí tem o Vegeta, olha bem. Tá, mas o Vegeta já viu o clone dele, né? Bora. O Nap e o Vegeta falaram que tem que ser contra o Goku. Um golpe de medo está começando a começar. Ainda não rolou, acertei não, The Guardian. Mas pode ficar de boa, cara. Mesmo que você saia pra sub e eu passo depois. Fica registrado, né? Um gol! 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 Vamos apagiar essa mão já. Fica a palá. Fica a palá. Perdeu bastante. O debate aí. É um safado. É isso. Bom, beleza, galera. Estamos no arco do inimigo agora. O segundo. Evento de conexão com Vegeta. Evento de conexão com Gotenks. Eita. Fogo dois de uma vez. Um momento. Um momento. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não foi, mas agora vai, hein? Olha a apelação. Caralho. Foi. Reduzir o nível do oponente é muito sacanagem, né velho? Fica louco. 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 O que é isso?